Olha, meu privilégio, estou ao lado de João de Deus, o lendário João de Deus, o homem que significa um fenômeno no Brasil e fora dele e que todo mundo quer conhecer bem de perto como eu estou nesse momento, João de Deus. Muito obrigado por me conceder essa entrevista. É através de vocês que eu estou nessa missão. Todo jornalista, radialista, todos atores foram que me levou o que eu sou hoje e o poder de Deus. E São Paulo já me conhece há 45 anos, 50 anos e todas as capitais do Brasil e vários países. O que eu tenho a dizer é que essa missão, estou nela de idade de 8 anos, eu nunca curei ninguém. O que cura é Deus e os bons médicos escolhidos por Deus. Desde os 8 anos de idade? Desde os 8 anos de idade. E como é que a sua mediunidade se manifestou? Você se lembra, João? Eu sou devoto de Santa Rita de Cássia. E na hora que acontece, eu vou dormir e atendo as pessoas. Falo, como que é a sua missão? Minha missão é que eu estou nela de idade de 8 anos e estou com 75 anos. Não parece. É isso aí. Eu acho que eu estou com 30 anos. João de Deus, é verdade que você já atendeu pela contabilidade dos seus colaboradores? Algo em torno de 9 milhões de pessoas, é isso mesmo? Me falar que é 11 milhões de pessoas. 11 milhões de pessoas. Isso inclui o Brasil? Eu nunca atendi ninguém. O que atende é o poder de Deus. Mas são 11 milhões de pessoas. 11 milhões. Durante quanto tempo? Desde os 8 anos. É de 8 anos até os 70. E qual a sua inspiração espiritual, você disse, é Santa Rita de Cássia, não é? Mas como é que é essa sua mediunidade? Você recebe diferentes espíritos, tem um espírito máster. Desculpe o meu dilatantismo, o meu analfabetismo no assunto, mas são muitas entidades que você recebe. O patrono da casa, falo o patrono da casa é Deus, mas o que me acompanha, eu tenho muita fé que assim, do Inácio e doutor Augusto de Almeida, e entidade que vem, é só a mesma coisa de um para-raio, a entidade que vem para desempenhar o trabalho. Eu recebo essa entidade. A entidade que vem para desempenhar o trabalho. É um dom de Deus, Deus me deu essa missão e eu vou até o fim. Ora, nós estamos aqui em São Paulo com o João de Deus, no MIS, no Museu da Imagem e do Som, onde um grupo de amigos, um grupo restrito, veio assistir a avant-première do seu documentário, o documentário sobre João de Deus, chama-se João de Deus, o silêncio é uma prece, com a direção do Candé Salles. Todos que assistiram, eu conversei, saíram muito impressionados. É um documentário, mas vem aí um longa-metragem, um filme ficcional sobre o João de Deus. Quem é que você gostaria que fizesse o seu papel? Vai ter que ter diferentes momentos. Isso aí, eu tenho tantas pessoas em Lúcia, que vai ser escolhido por Deus, porque eu tenho já duas ou três pessoas, tenho admiração e respeito. É o que vir será bem-vindo. O que eu sinto mais realizado é ver o Candé, a coragem e a ousadia que ele teve coragem de sair pelo mundo, me acompanhando em outros países, sem eu ter conhecimento com ele por trás e me acompanhando através do Marcos, que deu tudo a ele e apoio e carinho. Eu dei o favor a esse Marcos, é onde que eu estou também, agradeço o Marcos e todos vocês que estão fazendo esse trabalho. Suas curas ultrapassaram fronteiras e pessoas de todas as partes do mundo começaram a procurar o médium. Na casa de Dom Inácio, você aprende a meditar na corrente, recarregando a bateria do corpo com a energia cósmica, porque não é credo ou dogma, mas uma ciência da alma. Quando o Médio João surge na sala da intervenção espiritual, ele recebe a incorporação. As intervenções espirituais são coletivas, todos sentados numa mesma sala, ninguém toca em você. As intervenções visíveis com corte, elas só acontecem quando a pessoa pede. O senhor de Deus, já foi perseguido por ter essa mediunidade, pelos céticos e etc.? Eu tive, nesta missão, no tempo da Revolução de 1964, eu tive a honra de conhecer Juscelino Kubitschek e seu feteira, que eu posso falar, a que me trouxe em São Paulo a primeira vez foi seu feteira, que deu asilo para Juscelino Kubitschek, que era o primeiro-ministro de Portugal e Nelson Carneiro. Tenho admiração para essas pessoas. Mas, é o que eu estou te falando. Perseguido? Eu acho que não. Eu fui a uma escola, nunca fui perseguido, porque o que me dá apoio são a justiça. E a justiça é de Deus. A sua relação com a classe médica, as curas que você acaba fazendo, tem divisão de opiniões? Eles vão na casa de Dom Inácio, eles recebem energia, preparação. Mas, todos que são tratados na casa de Dom Inácio, eu peço que vai nos médicos. Porque os médicos, eles já têm uma missão o dia e a noite, mais do que a minha, que ele dedica a vida para os doentes. Então, os verdadeiros médicos que eu considero são os médicos que também têm um dom de Deus. Você é tomado? Essa sua mediunidade é uma incorporação? Eu recebo incorporação. Mas, era bom que eu fosse mesmo consciente que eu ficasse sabendo da sua vida e a vida de todos. Eu sou inconsciente. É, ficar inconsciente. Absolutamente inconsciente. Quando você volta a si, tudo já foi feito. Tudo foi feito. Mas, não tem nenhum preparo antes desses atendimentos? Eu me preparo dentro de um minuto, 30 segundos. Na hora, eu me preparo, levo o pensamento daquele poder maior, que faça de mim a vontade dele. E começo o trabalho. Pode ser no meio da rua, pode ser em qualquer lugar. Essa é a entidade, esse poder maior. Agora, espiritualista, né? Falar espiritualista, espírita. Eu conheci Chico Xavier, Geron Candinho, de Parmelo. Eu conheci Geron Mendonça. Eu conheci o Papa do Espiritismo. Agora, aqui em São Paulo, tem muitos espiritualistas. Igual tem o Gasparetto, a família, a mãe do Gasparetto. É de tirar o chapéu e cumprimentar esse homem, que é o verdadeiro espírita. Admiro essa família. Mas você é católico. Eu? Vou na igreja católica, sou evangélico. Você foi coroinha. Não. Não foi coroinha, não. E nem sou cristão. Mas eu gosto da igreja católica. Foi o começo, eu falo assim, foi quase o começo de tudo, né? Desses dois mil anos para cá. Então, eu tenho respeito à igreja católica. Na igreja católica, existem boas histórias, né? Que não é só pregar a Bíblia, não. Você chega em Portugal, em Coimbra, você vê uma faculdade de direito que foi construída pela igreja católica. Eu tiro o chapéu para a igreja católica pelos bens que eles fazem. A universidade de Coimbra é linda. Então, o que é que eu tenho a falar? Agora, me diga um pouco mais sobre essa sua mediunidade. Você invoca essa mediunidade no momento que você quiser? Não, invocar não. Eu peço a vontade de Deus que faça de mim a vontade de Deus. Quem sou eu para invocar? Aí você sai dessa dimensão. Sai, aí começa. É. E aí, as filas de atendimento, não é? É uma base de duas, três mil pessoas de cada vez. Pessoa por pessoa. Pessoa por pessoa. O João de Deus, todo mundo sabe que superou um câncer, não é? Você anteviu essa sua doença? Porque consta que você, quando chegou no hospital, você já anunciou o que poderia ter e pediu exames sobre isso. Não é verdade? Mas, na hora que eu cheguei, eu aqui, graças a Deus que São Paulo está de parabéns. Os médicos são maravilhosos. Eu vim fazer um check-up para mim, eu faço, eu tenho dois estentes. Dois estentes no coração. Fui fazer e falei que tinha um negócio pinicando em mim e eles olharam e falaram que era um tumor, que eu ia morrer naqueles dias. Eu falei, tira a minha perna, faça doação, o resto que você joga na lata de lixo. Mas eu queria ser operado naquela hora. Foi, tem uma. Os médicos, eu falei, é um missionário de Deus. Eles disseram que você tinha 15 dias de vida? Falou que de 10 a 15 dias de vida eu ia morrer, porque o meu sangue já tinha acabado, não podia nem me operar. Como é que você foi, você pressentiu que você tinha essa escância? Alguém lhe avisou? Foi um pressentimento natural? A hora que eu vou viajar, eu boto fazer um check-up. Fez e resolveu o problema, eu fui atender o povo depois de 15 dias, eu estava atendendo o povo em outro país. João de Deus, doença é um karma? É karma? Eu acho que é falta de alimentar bem, um bom tratamento e procurar uns bons médicos. Aliás, você tem princípios que os medicamentos melhores são. Então, diz o João de Deus, o sono, é isso, o alimento e o pensamento. É o pensamento. Esses são os três balizas. Aí tem vida longa.